Caros colegas Unify, hoje, 4 de agosto, é um dia especial porque o Centro Universitário de Adamantina completa 53 anos de existência. Esta é uma data importante, porque há pouco mais de meio século, um grupo de visionários enxergou o futuro da cidade e plantou a semente que fez de Adamantina um polo de educação superior. Desde a sua fundação, milhares de alunos foram formados por essa instituição, contribuindo para o desenvolvimento municipal, regional e nacional, construindo uma história de sucesso que conta com uma diversidade de profissionais, desempenhando seu melhor papel em decorrência da formação sólida e integral. Atualmente, a Unify possui 35 cursos de graduação, nove cursos de pós-graduação Lato Senso, além de diversas atividades de extensão que afirmam sua responsabilidade social perante a comunidade acadêmica, a sociedade civil e instituições públicas, locais, regionais e nacionais. Hoje, aproximadamente 2.750 alunos estão distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação e precisam ser cuidadosamente preparados para o mercado de trabalho. Todos esses números nos enchem de orgulho. Mas o que mais nos orgulha é o fato de que a Unify é constituída por um corpo de servidores administrativos eficiente e por um corpo docente bastante altamente qualificado. Pensando nisso, é que o projeto de gestão desta Reitoria, intitulado como Gestão Efetiva, Autonomia e Valorização Humana, foi elaborado com seu escopo focado no crescimento e desenvolvimento sustentável da Unify, visando seu crescimento como Universidade junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Os três pilares que compõem esse projeto de gestão representam o respeito pela história da Unify e projetam os desafios atuais que deverão ser considerados pelo período de 2021 a 2025. Neste dia comemorativo dos 53 anos da Unify eu quero me dirigir a você, caro servidor, docente, por reconhecer que a nossa instituição possui uma seleção especialíssima de pessoas. Nós somos a Unify e neste 4 de agosto os parabéns vão para cada pessoa que dia após dia foca seus esforços para prestar os melhores serviços, formar as melhores pessoas para se tornarem profissionais extraordinários em cada área de atuação. Parabéns família Unify!